O Jal Santana reza, mas quando o Ramires vai a linha de fundo e cruza para um desajeitado Renato mandar a bola por cima, o técnico rubro-negro deve ter pensado, haja santo protetor. Aliás, ele e o estreante companheiro Márcio Araújo do Coritiba sofrem com a chuva e a pouca categoria dos times. Só a partir dos 40 minutos, bons lances. Caio mistura sorte e habilidade nos dois dribles em Rodrigo e Ricardinho faz 1 a 0. De novo Caio e Ricardinho. Capixaba poderia ter matado a partida. Nos acréscimos, Renato dribla e mergulha na área. Wilson de Souza Mendonça marca pênalti. Foi pênalti? Com certeza foi. O cara de pau e capitão rubro-negro empata. 1 a 1. No segundo tempo, a quase virada em dois atos. Na cabeçada de Ramires, desespero puro. E no chute cruzado de Renato. Com o gramado pesado, muitas faltas. Caio manda perigosamente por cima. De longe e com o pé direito, Diego bate fraquinho. De longe e com o pé esquerdo, Renato bate fraquinho. Até que de um despretensioso lateral, a bola sobra para a Josafá, que leva uma trombada. Repare ali atrás. O lateral Leonardo Moura se benze. Eram 38 minutos do segundo tempo. Falta na entrada da área. E a torcida do Flamengo gritou um nome. Zico! Zico! Deu pra entender? De novo. Zico! 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 Isso mesmo. Zico! Veja o que aconteceu. Leonardo Moura se prepara. O árbitro autoriza. Mãos frenéticas. Expectativa. Então, Souza se mete na frente da bola e manda aquele outro jogador rubro-negro ir pra área. Ele é Felipe Gabriel. Parece que São Galinho de Quintino ajuda. A cobrança bate na barreira. E apenas os jogadores do Curitiba, Caio e Reginaldo Nascimento, resvalam na bola. E entra chorando. Felipe Gabriel, que nem ia participar do lance, comemora. E ganha o gol de presente. 2 a 1. Leonardo Moura vinha treinando muito bem a semana. Nas faltas eu falei que ele ia fazer o gol. A bola bateu na barreira, eu consegui desviar. Ainda tocou no zagueiro do Curitiba e a bola entrou. Aí, gol pro Galinho aí. Festa na arquibancada que contagia os gandulas, que erradamente somem com as bolas. Paralisação, confusão e pressão de cartolas. Atitudes antes de esportivas que rimam com a segunda divisão. O jogo termina com a vitória rubro-negra e uma crise entre os paranaenses, que chegaram à oitava derrota consecutiva. Eu resolvi demitir o Ramires, que é o supervisor técnico, e o Antônio Lopes Júnior, que era o meu auxiliar técnico. Eu entendo que eles não repassaram ao técnico que chegou corretamente a função de cada jogador no time. O Flamengo segue na zona do rebaixamento. E o desespero e a angústia seguem com os rubro-negros. E o tempo ainda puxa. O pulso ainda pulsa. E o corpo ainda é pulso. E o corpo ainda é pulso. 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 Obrigado.